Eu te desafio a comentar a palavra coelho de olhos fechados, será que você vai conseguir? E aí seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando um cabelo grátis e um acessório de coelho super fofo grátis também, é isso mesmo. Mas antes do vídeo começar, a você que quer estar aparecendo aqui no canal, deixa seu comentário e segue e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. Já deixa seu like e se inscreva no canal, estamos rumo aos 40 mil inscritos. Então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. E bom pessoal, esse item ele foi criado pelo Dante Bray Youtube, eu acho que assim, desculpa se eu falei errado. E ele vai estar sendo lançado às 9 horas no horário de Brasília, caso você não more no Brasil, ele vai estar saindo às 8 horas da noite. Mas pra gente aqui do Brasil é às 9, ele vai estar tendo ao todo 10 mil cópias. Então tem bastante cópias pra esse item que é super fofo. E gente, o segundo item que vai ser grátis e que eu tô muito, 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 muito ansiosa pra conseguir é esse cabelo cor de rosa, né? Que bom, vocês devem saber que eu gosto um pouquinho de rosa. E ele vai estar sendo lançado hoje, no dia 14 do 4, às 8 horas da noite. Caso você não more no Brasil, às 7 horas da noite pra você. Ele é muito lindo. Então um vai estar sendo lançado às 9 e um às 8. Então vai ser meio que um atrás do outro, ok? Esse cabelo rosa, como vocês podem ver, tem esses coraçõezinhos que eu achei uma fofura. E vai estar sendo lançado pelo Bairda Tique. Desculpa, eu não falei errado, mas é mais ou menos isso. E agora, pessoal, eu vou estar explicando pra vocês como você consegue estar resgatando esses dois itens. É só você estar entrando no link que eu vou estar deixando aí no primeiro comentário fixado, tá? Pra você estar indo direto pra página do catálogo. E aí você vai conseguir estar resgatando ele no horário, tá bom? O que eu sempre falo e recomendo é que você entre sempre 5 minutinhos antes e fique relogando a página até dar o horário. Porque tem mais chances de você conseguir. Outra vez, gente, que caso você não consiga entrar pelo link, não tem problema. Eu tenho o meu server lá no Discord que você pode estar seguindo. Que lá eu vou tentar postar pra você o link uns 5 ou 10 minutinhos antes dele ser lançado. Lembrando, gente, que lá no meu Discord, mas pra vocês poderem conversar, se conhecer, jogar juntos. Não é focado em item limited, mas eu tô abrindo ali também um canal de item limited. Porque é algo que tá acontecendo muito aqui no Roblox. E muita gente também me perguntou, gente, se não vai estar lançando mais itens grátis no Roblox, né? Porque como a gente pode perceber, só tem item limited agora. Eu acho que não vai acabar os itens grátis, mas que eles vão diminuir nos jogos que nem a gente via antigamente. Como lançou recentemente aí, né? Eu até gravei vídeo pra vocês de item grátis, assim, no jogo. Mas por que as pessoas estão focando no item limited? Porque eles são muito mais fáceis de pegar. É só você ficar lá no catálogo e pegar o item grátis. E como vocês podem ver, os itens são extremamente bonitos. E fiquem tranquilos caso vocês não consigam pegar esse item aqui. Ou o cabelo. Porque eles são itens que são muito concorridos. É bem difícil de ter. Mas que muita gente tá fazendo. Vocês podem ver aí no canal. Eu já fiz vários vídeos mostrando vários itens super bonitinhos. E que ficaram grados aqui, né? E são limiteds. Então fica tranquilo. Se você não conseguir hoje a meia, você vai conseguir. É só você ficar de ouro ali nos links e nos vídeos aqui no canal. Que eu sempre vou estar postando sobre esses itens aqui. Então, gente. O que vocês acharam desses dois itens? Eu achei eles extremamente bonitos. E eu quero saber de vocês aí nos comentários. Qual foi a sua opinião sobre esses itens? Então foi esse vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.